Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, saudade de fazer live. É que essas semanas estavam bem cheias de cirurgia, então acabava não sobrando muito tempo aqui o consultório muito cheio de programar uma live. Sejam todos muito bem-vindos, tô muito feliz que vocês estão aqui, tô muito feliz de estar aqui falando com vocês de novo também. Então, gente, o tema de hoje é um assunto que é muito, muito, muito perguntado aqui no consultório, né? Doutora, tô acima do peso, mas meu sonho é fazer cirurgia plástica, estou com muita dificuldade de perder peso, como que é? É possível fazer acima do peso? Já li bastante relatos de que é necessário estar dentro do peso ideal para poder fazer cirurgia plástica, como que isso funciona? Sejam todos muito bem-vindos, obrigada, ó o bebezão aqui, ó, crescendo, já quase oitavo mês. Então, é sobre esse nosso, sobre esse nosso tema de hoje, que é mais um bate-bapo mesmo, nem trouxe bonequinho, nada, porque é uma conversa mesmo que é muito importante, que eu tenho muito com as pacientes aqui dentro do consultório. Pra mim, o que é mais importante quando a paciente chega com esse relato de que tá acima do peso, é se ela está feliz com o próprio peso dela, em primeiro lugar, em segundo lugar, se não, e se ela pretende emagrecer, o quanto ela pretende emagrecer. Não sou eu que vou ditar um padrão de beleza pra paciente, o que eu vou poder fazer é orientar, mostrar resultados de pessoas com peso semelhante e de pessoas com peso abaixo, pra que ela mesma consiga saber o que ela acha belo, o que ela acha bonito e o que é possível pra ela mesma. Então, no primeiro lugar, é o que a paciente busca, o que ela almeja de resultado, se ela tem essa pretensão de emagrecer, o quanto, se ela está conseguindo, se ela está fazendo um acompanhamento, que é muito importante. E o segundo fator é que também existem graus de obesidade, existem graus de sobrepeso e obesidade, isso precisa ser avaliado também, não é qualquer peso que é possível ser submetido a qualquer tipo de cirurgia plástica, porque graus de obesidade, grau 2, grau 3, acarretam riscos aumentados pra cirurgia, riscos de trombose, de tromboembolismo pulmonar, de infecções respiratórias, fora os riscos também da própria cirurgia plástica, de abertura de pontos, de massicatrização, de tudo isso. Então, existem graus de obesidade, o que é muito importante ser avaliado com o paciente, que é aquele famoso IMC, índice de massa corporal, que precisa ser orientado para o paciente. Como que nós calculamos esse índice de massa corporal? Dividindo o seu peso pelo quadrado da sua altura. Então, você pega o seu peso, divide pela sua altura e o resultado você divide novamente pela sua altura. Se você estiver no índice de 20 até 25, você está dentro da normalidade, liberada para cirurgia plástica. Se você estiver de 25 a 30, é um grau de sobrepeso, não chega a ser obesidade, liberada para cirurgia plástica. 30 a 35 é uma obesidade grau 1. É possível, sim, ser realizada cirurgia plástica com muita conversa e com muita orientação. A partir, então, dos 35, nós já não recomendamos mais qualquer tipo de cirurgia que seja considerada eletiva, que sejam aquelas cirurgias programadas com horário, data marcada para esses pacientes apenas se for uma necessidade, uma cirurgia, uma cirurgia de urgência, por exemplo. Então, nós não recomendamos uma cirurgia eletiva para esse tipo de paciente. E ela, sim, precisará emagrecer antes de realizar a cirurgia. Mas o que eu quero conversar com você é para as pessoas que estão no sobrepeso ou numa obesidade grau 1. Quais são os tipos de cirurgia, se é possível fazer? Então, a primeira coisa é ter essa conversa com a paciente. Você deseja emagrecer? Você já tentou? Você conseguiu? Porque se a paciente relata, não, doutora, eu estou no meu peso ideal, para mim é esse peso que eu consigo manter, mantendo uma qualidade de vida legal, eu gosto de comer um pouquinho a mais mesmo. Então, são fatos que a gente precisa considerar bastante, né? Então, são três principais cirurgias que eu quero conversar com você o que pode interferir o aumento de peso ou não. A primeira é a abdominoplastia. Então, chegam, sim, pacientes que estão acima do peso, que tiveram filhos, que estão incomodadas com aquela sobra de pele, aquele avental na parte inferior do abdômen, formando assaduras, mudando toda a silhueta corporal. E o que elas querem é simplesmente retirar esse excesso de pele. Poder usar, então, uma roupa que fique mais definida, um contorno corporal mais bonito, é possível, sim, desde que seja, então, até no máximo essa obesidade grau 1. E lógico que nós sempre pedimos a avaliação do cardiologista, verificamos todos os medicamentos, todos os médicos que acompanham essa paciente, apenas iremos realizar com a máxima segurança possível. E na abdominoplastia, é possível, então, retirar esse excesso de pele, orientando a paciente, mostrando resultados semelhantes, o quanto melhorou de silhueta corporal, de contorno corporal, e que a abdominoplastia ou qualquer outra cirurgia plástica não deve ser vista como meio de emagrecimento, né? Ela vai melhorar o contorno corporal, mas ela não vai te emagrecer. Se você deseja emagrecer, esse emagrecimento poderá acontecer antes ou depois da cirurgia, o que é interessante, que precisa ser conversado. Se esse emagrecimento ocorrer antes da cirurgia, teremos mais pele, mais sobra de pele. Então, aquela paciente que já tem aquele avental, quando ela emagrece, ela acaba não ficando feliz. Por quê? Porque acaba sobrando mais pele na região inferior do abdômen, o que é interessante, então, para a cirurgia plástica, porque quanto maior for essa sobra de pele na abdominoplastia, mais pele será retirada e mais bonito será o resultado. Então, é possível, vai melhorar muito, mesmo quem está acima do peso, retirada desse avental de pele, melhora muito, deixa o contorno muito mais bonito. E na abdominoplastia, o que já aconteceu com várias pacientes minhas, né? Acabaram operando um pouquinho acima do peso, não tinham pretensão de emagrecer, mas depois vem aquele up, aquele start, aquela autoestima e que a pessoa muda tudo. Muda a qualidade de vida, muda a alimentação, muda a prática de atividade física, o que é muito legal, é muito bacana. E ela resolve emagrecer depois da cirurgia. Na abdominoplastia, se você perder até cerca de 8 a 10 quilos após a cirurgia, não vai mudar tanto o resultado, porque não vai voltar a sobrar aquele excesso de pele, né? Que foi cultivada aí com as gestações, com tudo. Pode gerar uma certa flacidez no abdômen, mas não que vai voltar a ser como era antes, que a cirurgia vai ser perdida, nada disso. Então, é possível realizar sim, e é possível, às vezes, ter aquele start e emagrecer após uma abdominoplastia. A segunda cirurgia é a lipoaspiração. A lipoaspiração é possível ser realizada, então, numa paciente que tá um pouquinho acima do peso? É possível. Não é um método de emagrecimento, tá? Não é através da lipoaspiração que você vai emagrecer. O objetivo dela é contornar, é melhorar todo o contorno corporal, deixando uma silhueta muito mais bonita. Então, uma paciente que tá acima do peso, mas tem um excesso, então, de gordura, por exemplo, na região da cintura, é possível retirar e deixar uma silhueta mais bonita corporal. E muitas vezes é isso que ela procura. Eu tenho uma paciente recente que ela fez, tava um pouquinho acima do peso, realizou, então, a lipoaspiração, melhorou todo o contorno corporal dela, e aí ela se animou, começou a fazer caminhada todos os dias e voltou aqui 7 quilos, mais magra. Coisas que não estava, nem a gente não estava esperando isso, mas o resultado ficou ainda mais bonito. E a lipoaspiração, o que precisa ser também conversado com a paciente que tá acima do peso, é que existe um limite de quantidade de gordura ser retirado. Quanto mais gordinha a paciente tiver pra lipoaspiração, menos áreas poderão ser tratadas, porque a gente tem um limite aí de cerca de 7% do peso corporal, o que pode ser retirado de gordura durante uma lipoaspiração. Então, é possível realizar, mas sabendo também das possibilidades de resultado, e que menos áreas poderão ser tratadas. Agora, se a paciente deseja emagrecer, seria muito legal que ela emagrecesse antes da lipoaspiração, porque aí depois a gente pode fazer um resultado muito mais completo, um tratamento muito mais completo pra essa paciente. Então, lipoaspiração, muito legal também. Então, dependendo, conversando muito com a paciente, de o que ela deseja, o que ela almeja, o que ela acha bonito, é possível ser realizado. Agora, eu já tive paciente que estava acima do peso, mas que ela tinha a silhueta corporal muito definida, e ela gostaria de fazer uma lipoaspiração, mas não era tanto pra remodelar, seria mais pra emagrecer. E, gente, por mais que o seu cirurgião plástico te retire a gordura corporal, não vai ser possível esse emagrecimento. Por quê? Porque existe uma gordura que está dentro da musculatura, que é aquela gordura visceral, que está junto com o estômago, com o intestino. Então, essa gordura não será retirada durante uma lipoaspiração, por mais que seu cirurgião te seque. Então, não vai emagrecer. Essa gordura só é perdida mesmo fechando a boca e fazendo atividade física. Então, entendendo muito bem as possibilidades de resultado, é possível, sim, realizar uma lipoaspiração, mas querendo remodelar, melhorar um contorno corporal. E a terceira, e a mais importante de todas pra mim, quando a paciente chega acima do peso, é a mamoplastia, qualquer cirurgia plástica na região das mamas. Porque as mamas são órgãos nossos quase que pendulares, né? Eles estão pra fora da gente. Então, quando ocorre um aumento de peso, a região das mamas é a que mais sofre alterações com esse aumento de peso. Ela aumenta muito, porque uma grande parte das nossas mamas é constituída por tecido de gordura. Existe o tecido mamário, de glandular, e também existe o tecido de gordura. Então, quando a paciente aumenta de peso, a mama aumenta esse tecido gorduroso. E a pele, pra acompanhar, a pele se estica, né? Pra mama conseguir aumentar esse peso todo. E quando ocorre um emagrecimento, o que que acontece? A mama murcha. Então, a gordura vai embora, a pele não consegue acompanhar, e o que que acontece? Ela acaba cedendo, ela acaba caindo. Então, toda vez que uma paciente deseja fazer a mama, está acima do peso, é possível fazer acima do peso? Sim, é possível. Como eu tô falando, aumenta muito a gordura da mama, e aumenta muito o peso. Então, é muito comum a paciente que está acima do peso, referir dores nas costas, marcas, então, profundas na pele, aquelas marcas profundas de sutiã. É muito comum em paciente que está acima do peso. E muitas vezes, ela não tá conseguindo emagrecer, a qualidade de vida dela tá sendo super comprometida por esse excesso de volume mamário, e o que ela deseja é simplesmente retirar. Ela ainda não tá procurando emagrecer completamente, não tá conseguindo, e precisa de uma solução pra esse desconforto. É possível fazer uma paciente acima do peso a homoplastia? É possível. Só que, se houver emagrecimento após a cirurgia, ou se houver mais ganho de peso após a cirurgia, o resultado será comprometido, porque foi retirado o que ela precisava naquele momento, com aquele peso que ela estava. Então, é muito importante isso. Pra mama, muito importante, você deseja emagrecer, tem essa vontade de emagrecer, e é muito importante que ela seja realizada sem emagrecimento, antes da cirurgia das mamas. Vai cair, vai ficar feio com emagrecimento? Vai. Mas aí, depois, a cirurgia fica muito mais, um resultado muito mais prolongado, um resultado muito mais bonito. Então, é isso que é muito importante. Com ou sem próteses, tá? Não são as próteses que vão modificar essa chance, então, de perder o resultado após uma mamoplastia e um emagrecimento. Era sobre isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que quem está acima do peso, tem vez também. Tem cirurgias que são possíveis de realizar com muito cuidado, com muita orientação, com muito carinho pra essa paciente. Vendo o que ela acha bonito, o que ela gosta, o que ela espera de resultado. mostrando casos de pacientes com peso, claro que sempre, nunca identificando paciente aqui no consultório, tá? Mas mostrando casos semelhantes, com pessoas com peso semelhante, pessoas mais magrinhas, porque às vezes elas se animam. Ah, não, eu gostei mais do resultado da magrinha. Ah, então, se você gostou mais do resultado da magrinha, é importante que seja emagrecido, realizado esse emagrecimento, essa perda de peso antes da cirurgia. Então, era sobre isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre aqui. Eu recebi muita paciente aqui do Instagram, que já me acompanha pelas lives. Desculpa de não estar conseguindo fazer tantas lives assim. Espero manter, então, nosso ritmo semanal. Mas estamos cheios de cirurgia, graças a Deus, e fazendo tudo com muito cuidado nesse período. Um beijo pra vocês. Fiquem à vontade pra me mandar dicas, sugestões. E é isso. Um beijo, boa noite, amanhã tem cirurgia. Até mais.